Olá! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Já tire o seu chinelo e relaxe para mais um vídeo. Bom, já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? E deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e comenta aí embaixo tudo o que você achou sobre o vídeo. Enfim, hoje eu vou fazer só os de mastigação. Olha só o que eu comprei. Eu adoro esse chiclete. E vou comer aqui, ó, bem pertinho da sua orelha. Seus molhados de mastigação. Peguei o rosa. Peguei o rosa. Peguei. Peguei o rosa. O que é isso? E agora eu vou botar o meu botão e eu vou botar o meu botão Eu passei um batom meio roxo hoje Ele é bem roxo na verdade Só que ele tava bem fraco Eu passei bem pouquinho Eu vou pegar mais um chicletinho, meu amor Pra guardar aqui no teu ouvido Eu vou pegar mais um chicletinho Eu vou pegar mais um chicletinho Eu vou pegar mais um chicletinho É muito bom! É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu espero que você tenha gostado e tenha te relaxado, nos vemos amanhã no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau.